Chegando com vocês mais um quiz MPP. Esse nosso quadro aqui que rola toda segunda e quarta, a gente libera a questão na terça e quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. A gente vem com a correção desse quiz maravilhoso. O quiz de hoje é um quiz para você que está se preparando para qualquer concurso da Banca IAU. O P.E. em especial para a P.M.P.E. Se você está fazendo outro concurso, fica, porque o assunto é análise combinatória. Vamos lá, então? Vem comigo aqui, análise combinatória. Família, até esse momento, de repente, você não faz parte aqui da família MPP, ou ainda não está no grupo dos 5%, cara, você olha para a questão e lê, né? Aí tu lê assim, uma equipe contém nove taifeiros e destes cinco são cozinheiros e quatro são arrumadores. Calcule o número de comissões que podem ser formadas com três taifeiros, de modo que em cada uma exista pelo menos um cozinheiro e um arrumador. Marque a opção correta e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Não é verdade? Provavelmente isso passa com você. Porque tu estuda pelo método tradicional, que é o jeito errado de se estudar matemática. Agora vamos lá. O jeito correto é você usar as três técnicas do método MPP, porque elas fazem você interpretar, resolver e ter muita prática. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50, que é onde você aprende a interpretar. É muito simples. Método dos 50, porque o nome é esse, só de interpretar você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Então vamos lá. Método dos 50, simbora. Como é que vai ficar o método dos 50? Sublinhar para interpretar, vamos lá. Uma equipe contém nove taifeiros e destes, cinco são cozinheiros e quatro são arrumadores. Calcule o número de comissões que podem ser formadas com três taifeiros, de modo que em cada uma exista pelo menos um cozinheiro e um arrumador. Marque a opção correta. Você, ai meu Deus, o que é isso, galera? Cara, você volta, subliona, subliona, agora você volta no que tu subliona. Primeira coisa, são nove taifeiros, mais cinco são cozinheiros e quatro são arrumadores. Ele quer o número de comissões. Opa, todo probleminha que pede para formar número de comissões é um problema de análise combinatória, tá bom? É um problema de análise combinatória. Show de bola? Esse problema é de análise combinatória. Beleza? Aí ele pede pelo menos um. E aí, já interpretei a análise combinatória. Agora, eu tenho que resolver, né? Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Mas o que é técnica R, Renato? Técnica R é estudar, revisar e exercitar. Aqui você vai aprender a maneira correta de estudar, o que você deve fazer para revisar e qual macete, qual técnica você usa para resolver. Então, aqui tu aprende a resolver. Na técnica R, como falou em comissões, a gente já sabe que o problema é de combinação. Show? Já sei que é um problema de combinação. Maravilha, Renato. E agora? Como é que eu vou resolver? Vamos lá? Mas, Renato, você falou que eram três técnicas. Você só falou de duas. É porque a terceira nós chamamos de técnica 20-80. O nosso método, a gente foca 20% teoria e 80% exercício. E aí, a gente detona. Vamos lá? Ó, primeiro eu vou separar. Cozinheiros são cinco. Vamos separar tudo. Arrumadores são quatro. Aí, ele quer formar as comissões. Vamos lá? Comissão. As comissões, né? Devem ter três pessoas. Comissões têm que ter três taifeiros. Mas, aqui é que tá, ó. Pelo menos um cozinheiro. Ela tem que ter pelo menos um cozinheiro e um arrumador. Galera, pra comissão ter pelo menos um cozinheiro e um arrumador, o pelo menos é no mínimo. Então, eu tenho dois casos possíveis. Primeiro caso. Qual é o primeiro caso que eu vou ter? O primeiro caso é o quê? Você vai ter um cozinheiro e dois arrumadores. Tem que ter pelo menos um, né? Você pode ter um cozinheiro ou dois arrumadores. E qual é, ou, o segundo caso? Qual é o segundo caso, Renato? O segundo caso é você tendo dois cozinheiros e um arrumador. Porque você tem que ter pelo menos um de cada. E, no total, você tem três na comissão. Choribola? Deixa eu jogar esse ou mais pra cá. Ou, né? Por que isso, gente? Porque, Renato, mas pode ter três cozinheiros. Não, se eu tenho três cozinheiros, eu não tenho arrumador. E a questão deixou bem claro que, ó. A gente tem que ter pelo menos um cozinheiro e um arrumador. Correto? Então, essas são as... Essa é a condição. São esses dois casos que eu tenho. O ou aqui. E agora eu já sei que é a combinação. E você vai fazer a combinação dos caras que são iguais. Como assim? Você tem cinco cozinheiros aqui. Tem que escolher um. Isso é o quê? Uma combinação de cinco pra um. Ó, já anota aí se tu vai fazer a prova. Especialmente da PMPL. Vem comigo até o final que eu tenho um convite muito especial pra hoje. Pra hoje, tá? Ó, combinação de cinco pra um. Vezes. Combinação de quatro pra dois. Por quê? Agora eu tenho quatro arrumadores pra escolher dois. Anota aí. E multiplica e ou soma. Como aqui é ou, eu vou fazer o quê? Somar. Maravilha. Agora aqui, ó. Quantos cozinheiros eu tenho? Dois. Pra escolher entre cinco. Então, uma combinação de cinco pra dois. Vezes. Arrumadores eu tenho um. Pra escolher entre quatro. Então, combinação de quatro pra um. Maravilha. Maravilha. Zero trauma. E agora, Renato? Como é que eu vou resolver? Olha só. Anota aí. Grande bizu. Combinação de cinco pra um. Galera, combinação de qualquer número pra um é o número. Então, combinação de cinco pra um é cinco. Combinação de quatro pra dois. Galera, você pode, por aí, no método tradicional, resolver usando a fórmula. No método MPP, a gente ensina um macete que é muito simples. Olha pra cá. Eu vou te ensinar aqui, mas lembrando que essa aula é a correção de uma questão do quiz pra gente ficar afiado. Participe do que eu vou te convidar pra participar hoje à noite e você vai aprender passo a passo. Aqui eu vou te dar já o bizu. Combinação de quatro pra dois. Faz na mão. Fala comigo. Quatro abre dois. Quatro abre dois. Beleza? Repetiu? Quatro abre dois e faz na mão. Quatro abre dois. O que é isso? Quatro vezes três. Então, em cima vai ficar quatro vezes três. Beleza? Quatro abre dois. Quatro vezes três. E embaixo? Dois fatorial, que é dois. Tá bom? Dois fatorial, que é dois. Show de bola? Então, mais... Você sempre vai fazer assim, ó. Combinação de quatro pra três. Quatro abre dois. Quatro vezes três. Dividido por dois fatorial. Né? Tem dois em cima. Dois fatorial, que é dois, tá? Ó, vamos fazer aqui de novo. Combinação de cinco pra dois. Cinco abre dois. Você vai pegar o cinco e quem tá antes dele. Cinco vezes quatro sobre dois fatorial, que é dois. Combinação de quatro pra um dá quatro. Beleza? Então, vamos lá. De novo, ó. Combinação de quatro pra dois. Quatro abre dois. Quatro vezes três. Tá? Você sempre pega o número que tá e vai pegando quem tá antes dele. Tá bom? E embaixo? Cara, tem dois em cima. Dois fatorial. Beleza? Então, participa do... Fica ligado no convite que eu vou te fazer, que tu vai aprender passo a passo. E tu não vai se arrepender. Ó, quatro com dois dá pra dividir. Aí, aqui fica cinco... Vezes dois, vezes três. Mais quatro com dois dá pra repetir. Aqui fica cinco, vezes dois, vezes quatro. Show de bola? Galera, cinco vezes dois, vezes três dá trinta. Cinco vezes dois, vezes quatro dá quarenta. Logo, a nossa resposta maravilhosa dá setentão. Qual o gabarito? Letra... Marca o V da vitória. E vamos que vamos. Se liga que agora é a hora do convite. Cara, se tu curtiu essa aula, já dá o like aí nessa questão, que ela é muito interessante. Cai muito. E a UPnet ama isso daqui. E eu tenho um grande convite pra você. Deixa eu botar aqui amarelinho, né? Um grande convite pra você. Hoje vai acontecer a imersão PMPA matemática. Se você quer passar no concurso da PMPA, realizar seu sonho de ser policial e ter a sua estabilidade financeira, você tem que participar dela, tá? Como assim? Ó, o que é a imersão PMPA? É uma aula. Uma aula, um conteúdo denso, onde a gente vai te mostrar como você pode sair do zero e gabaritar a prova da PMPA em dez semanas. Tá bom? Então, olha só. Imersão PMPA matemática. Pra se cadastrar é muito simples, tá? O link tá aqui na descrição, mas se você quer que a minha equipe entre em contato com você, digita aí. Eu quero que a equipe vai entrar em contato com você, e você vai mandar o link. E ela é só ao vivo. Hoje, às oito horas da noite, só ao vivo. Se você tá vendo isso depois, entre em contato com a equipe, que aí vai ver se vai ter outra imersão, quando vai ter, tá bom? Então não perde tempo. Cara, participa. Tudo isso que eu te mostrei vai ter muito detalhe. Nós vamos te mostrar como você pode sair do absoluto zero e gabaritar a prova de matemática da PMPA. Isso é totalmente possível. E a gente vai te mostrar, porque nós temos alunos que já fizeram isso e a gente vai mostrar lá. Beleza? Então não perde tempo. Tá sensacional essa imersão. Eu tô te aguardando lá. Beleza? Então, ó. Esse daqui foi mais um Quiz MPP. Eu sou o professor Renato Oliveira. Esse aqui é o Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás. A matemática é a sua aliada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo. Semana que vem eu volto com mais um Quiz MPP. Valeu, família. Tamo junto.